Parei para aprender com a escola da vida Com lições garantidas Cada passo é um passo Correto a esse compasso A cada hora da vida A gente não liga ter Com o pensamento de a fé Em prazer e de saúde Onde logo sua atitude Sai à procura de Deus Como for o fariseu Diz que faz, mas não faz Quando a morte toque E o amigo morre Sem dar valor a vida A Jesus não diga a Deus Com o pensamento de a fé Perca dinheiro e saúde Onde logo sua atitude Mude logo sua atitude Sai à procura de Deus A Jesus não diga a Deus Com o pensamento de a fé Com o pensamento de a fé Perca dinheiro e saúde Mude logo sua atitude Sai à procura de Deus 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 Sai a procura de Deus Sai à procura de Deus